Boa tarde amigos, mais uma vez, nesse final de tarde, estamos aqui no tribo de Aparecida para mostrar para vocês aqui a casa da mãe Aparecida. Eu gosto muito de fazer isso todo final de tarde, quando estou indo embora para minha casa para descansar, eu venho aqui pedir para a mãe Aparecida nos proteger e agradecer por mais este dia maravilhoso, essa quinta-feira foi maravilhosa, dia 10 de novembro de 2022, então estamos aqui sempre mostrando para vocês como que está aqui esse dia maravilhoso, foi um dia quente hoje, foi quente aqui em Aparecida, um dia quente, uns dias atrás fez frio aqui em Aparecida, gente do céu, é, de repente, esquenta, né, um dia quente, de repente, um dia frio, chove, passa chuva, mas graças a Deus hoje está firminho, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, amanhã chega muitos de Aparecida já, começa a chegar aqueles amigos nossos de Aparecida que vem, é, se hospedar em hotéis, para ficar mais dias aqui, para conhecer, ou para revisitar, né, revisitar os pontos de Aparecida, que é gostoso demais, a gente, cada vez mais que a gente vem aqui e visita, a gente quer voltar, isso é gostoso demais, é que nem eu, todo dia que eu passo aqui, eu quero filmar, eu quero mandar vídeo para vocês, aqueles que não conhecem Aparecida, eu quero estar aqui sempre, falando de Aparecida para vocês, Aparecida para mim, transmite o amor, transmite paz, segurança, eu me sinto seguro aqui, me sinto seguro, falar de Aparecida é bom demais da conta, aparecida, falar também, que aqui acontecem muitos milagres, gente, estava esquecendo, ah, eu quero pedir para vocês, aqueles que não é inscrito, ajuda a gente aí, ajuda a gente, é, inscrever no canal, toca o sininho, seja generoso, beleza? só inscrever no canal, toca o sininho, dá aquele like e também fazer o seu comentário, beleza? o sininho, diz o que você sente, o que, se você tem vontade de vir aqui visitar a casa mãe, se você já veio várias vezes, como que foi, como que você sente, é, vendo a casa mãe, é, qual os locais que você mais gosta de visitar, né? É, tem muita gente que gosta mesmo de visitar a Feira Livre, e também, os, a Igreja Velha, passar isso no Passarela, a Igreja Velha, milhares e milhares de volte também, vai também, bom cruzeiro visitar, lá o Porto Aguaçu, né? tem bastante local aqui para ser visitado, venha para cá visitar, então, gente, estou te pedindo mais um vídeo aí, amados, ó, não esqueça, hein? Você que não é inscrito, não esqueça, ajuda a gente, seja generoso, inscreva no canal, toca o sininho, dá aquele like, eu peço para vocês nos ajudar, para a gente poder sempre estar mandando vídeo de aparecida para vocês, amados, beleza? Então, a gente está despedindo mais um vídeo, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, tchau, fui galera, fique com Deus, amado, fui!